Ei, fazia tempo que eu não falava desse jogo, hein? Eu fiz uma análise do trailer, do primeiro trailer dele, saiu um segundo trailer, entre aspas, com comentários do desenvolvedor, mais imagens e um pouquinho de gameplay, e a gente vai falar sobre esse jogo agora, que é o Stray, o jogo onde você é um gatinho. Putz, e olha só, esse trailer, esse segundo trailer, agora, eu já tava assim, eu já tava muito animado pra jogar, mas esse segundo trailer que revela um pouquinho mais do jogo, e eu vou falar sobre o que o trailer tá mostrando, me deixou com muito mais vontade de jogar. Agora é certo, esse jogo é um jogo que eu vou comprar. Eu não vou esperar pra ver reviews nem nada, esse jogo eu vou comprar porque ele é o que eu gosto. Se vai ser um jogo bom ou não, isso daí a gente só vai descobrir, se a execução dele vai ser boa ou não, a gente só vai descobrir quando sair o jogo. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre o jogo, sobre esse segundo trailer? Vamos começar aqui o seguinte, o desenvolvedor, ele tá explicando pra gente um pouquinho mais do universo do Stray. É um universo saber-punk, distópico, fantasioso, onde robôs ocuparam o espaço dos seres humanos. Mas ainda tem alguns animais, e tem esse gatinho. E a gente começa o jogo com ele machucado, dá pra ver que ele tá mancando. Esse gatinho é tão simpático, ele é tão bonitinho. E a gente tá vendo que o acabamento do jogo e todo o universo dele, a parte da iluminação, dos reflexos, da ambientação, tá tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. Bem poluído, bem estragado. Os cenários, né, talvez tenham algumas respostas de o que aconteceu com a humanidade, porque só tem robôs. E outra coisa, eu, como eu disse, eu achava que era um simulador de caminhada, eu já tava animado, mas tem puzzles, olha aí, vai ter desafios. Como é que você atravessa aquele ventilador? Como é que você atravessa obstáculos? Como é que você passa por determinados pontos do cenário? O que você pode fazer? Então, vão ter esses elementos que eu adoro esses desafios. São desafios, como é que o pessoal chama? É onde a mente tem os seus orgasmos. São nos puzzles, resolvendo problemas, resolvendo quebra-cabeças. E o gatinho, ele encontra uma espécie de um androidezinho, uma espécie de um drone inteligente, uma inteligência artificial. Encontra uma inteligência artificial chamada B12. E esse dronezinho, ele... O gatinho vai vestir uma espécie de colete onde esse dronezinho pode descansar. E quando é necessário, esse dronezinho desacopla do colete e traduz os pensamentos e sentimentos do gatinho para os outros robôs. E eles estão mostrando aqui... Eles estão mostrando aqui o gatinho bebendo água, o gatinho comendo, o dronezinho consumindo algumas coisas que ele precisa consumir também para a bateria dele, sei lá. E o gatinho sendo um gatinho ali, arranhando o sofá, essas coisas assim. Sendo um felino e recebendo o amor dos robôs. Mas tem a outra parte do universo, que são os, digamos assim, os antagonistas, os monstrinhos e que o gato, a gente na pele do gato, vai ter que enfrentar. Que são uma espécie de ratos robóticos. Que vão tentar não só machucar o gatinho, como machucar o dronezinho que fica com ele. E aí a gente vê que a força do gatinho, digamos assim, a força, a vantagem, melhor dizendo. A arma do gatinho é a agilidade dele. É a inteligência de usar o cenário para enganar esses robôzinhos ratos e tal. E nós encontraremos um mecânico que vai dar para a gente a condição de brigar com esses monstrinhos. Colocando na gente, colocando no nosso drone, uma, entre aspas, melhorias, armas. Para que a gente possa, enfim, enfrentar esses adversários. É um jogo que, pelo que eu estou entendendo, ele tem uma cara de um jogo infantil, um jogo para a família, mas com algumas temáticas adultas. E isso pode ser muito bom. Porque essa mistura do infantil com o adulto, ele combina muito bem em vários... Nós já vimos, na verdade, isso em desenhos, em filmes, em séries, até mesmo em músicas. E quando é feito de maneira inteligente, é bom para todo mundo, é bom para os adultos, é bom para a criança, para o adolescente. Não é uma questão assim, ah, nós temos um pouquinho de tudo para todo mundo, não é isso. Você pode ter um jogo que tenha partes que agradem, sei lá, todo mundo. Mas se essas partes não conversarem, fica uma porcaria. E o que eu estou dizendo é, quando você mistura o lúdico infantil com mensagens adultas, de uma maneira adulta, e elas se fundem bem, a experiência pode ser incrível. E o cenário, pelo que a gente está vendo, como é Cyberpunk, é um cenário desolado, onde nós não vemos mais humanos e são só robôs que fazem as vias dos humanos, o papel dos humanos, há um certo clima de desolação, até porque as realidades cyberpunks também costumam ser muito escuras. Geralmente é muita noite, devido à sombra dos prédios gigantescos, e a poluição também, que impede a passagem de mais quantidade de luz solar para o solo e tal. Então tudo isso aí dá um certo ar, assim, de suspense, de tensão. Então eu acho que esse jogo vai ter um pouquinho de tudo, de maneira equilibrada, ou pelo menos eu espero. E ele está bem colorido, tem uma paleta de cores bem interessante nele. Eu acho que esse jogo vai ser um bom jogo, no mínimo um bom jogo. Não sei se vai ser jogo do ano, você vai receber uma... Você vai ser ovacionado, uma salva de palmas da crítica, uma recepção maravilhosa, Mas eu acredito que vai ser um bom jogo. Talvez até seja um jogo mais de nicho, mas eu acredito que esse jogo vai ser uma porta de entrada para pessoas que não costumam jogar games mais casuais, com quebra-cabeça. Talvez esse seja o primeiro jogo para muita gente. E é isso, eu estou adorando os NPCs, as roupas que deram para os NPCs, as ambientações todas, o gatinho é lindinho, é maravilhoso. E o dronezinho B12 é super simpático também. Eu curti, curti. Não é um negócio muito agressivo para pessoas medrosas igual eu sou. É certo, é certo que eu vou jogar. Provavelmente faça um detonado dele no canal, provavelmente. Análise com certeza. Então é isso, pessoal. Eu queria trazer esse segundo trailer. Dica, hein? Dica. Se você não se convenceu no primeiro trailer, eu acho que talvez esse trailer te convença, hein? Eu não indico porcaria para vocês, não, hein? Eu acho que eu não indico. É isso aí. Um abração para todo mundo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.